Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mc Dogginho é a ração completa para seus cães. Rações Mc, alimentos completos para cães e gatos. Música Pessoal, então hoje nós vamos fazer o sorteio da nossa promoção do dia da criança. São três prêmios, tá? Nós vamos sortear o terceiro prêmio, que é uma bola, que foi nos doado ali pela Casa São Paulo. E nós temos também o segundo prêmio, que é o brinquedo, que foi nos cedido ali pela SK Eletro. E por último nós vamos sortear então o book fotográfico, que é do Clique de Dois, que é o nosso parceiro das promoções. Então vamos lá para o terceiro prêmio, que é uma bola. Vitória Batista Silva, a menina que ganhou então o terceiro prêmio, a bola. E agora então nós vamos sortear o segundo prêmio, que é um brinquedo, cedido ali pela SK Eletro. Marta Silvani Salles Batista. Então a Marta ganhou um brinquedo. Bom, então agora vamos lá para o nosso último prêmio, que é o book fotográfico. Então esse nós vamos pegar bem no ar. Eduarda Batista Martins. Então, os ganhadores da nossa promoção do Dia das Crianças. A Vitória Batista ganhou o terceiro prêmio, que é a bola, ali da Casa São Paulo, nossa parceira, que nos presenteou com a bola. O segundo prêmio, a Marta Silvani, que ganhou o brinquedo, cedido ali pela SK Eletro. E a Eduarda Batista Martins, então, que ganhou o book fotográfico. Então agradecemos a participação de todos e estes são os nossos ganhadores.